O método, os quatro atratores do equilíbrio emocional, ele fala sobre o equilíbrio de qualquer pessoa ou empresa mediante as dificuldades do mercado ou da vida. Esses quatro atratores, eles são autorresponsabilidade, que mostra que a empresa é responsável pelas ações e que isso produz um efeito. O segundo atrator fala sobre ação. Tem poder quem age, mas poder quem age certo e superpoderes que age certo e na hora certa. O terceiro atrator fala sobre meta e objetivo. E o quarto atrator é a alta performance, é a superação. Então, os quatro atratores do equilíbrio emocional trazem a compensação na empresa e no ser humano, levando a empresa ou ser humano ao estado da arte, a alta performance. E o quarto atratores do equilíbrio emocional trazem a compensação na empresa.